Cartão tradicionalista. Eu vou fazer um resumo geral e não vou entrar em debate, não vou permitir aqui. Depois de tarde com os coordenadores podemos debater. Algumas notícias. O sistema de cartões do MTG é extremamente falho. Ok? Como nós não conseguimos todas as informações que precisávamos, reunimos o Zé Roberto, que é um especialista na área de informática. Vive disso. O Nairoli, que tem a responsabilidade de fazer a administração do MTG. A fundação, que tem a responsabilidade de operacionalizar a questão dos cartões. Reunimos com a empresa responsável, com a Ocean, que é a empresa responsável pelo fornecimento dos cartões. Nós não conseguimos as informações que queríamos. Não conseguimos. Eles não dão as informações. Nós ficamos sabendo que o banco de dados não pertence ao MTG. Olha o que eu estou dizendo. Ficamos sabendo que o banco de dados não pertence ao MTG. Não está livre de eu ter que entrar com uma ação judicial para poder botar a mão no banco de dados dos cartões. Ok? Essa é a situação. O sistema não emite nenhum relatório. Eu não consigo tirar um relatório. O sistema não faz isso. A explicação da empresa. Não faz isso porque não foi contratado. Nós apresentamos orçamento e não foi autorizado. Aí, cada pergunta que tu fazia, ou diziam assim, isso não está no escopo. Ou então, isso não foi contratado. E ficou desse jeito. Aí, para que a gente pudesse ter um diagnóstico completo do sistema, eu trouxe de Brasília o Wilson Porto, que era diretor-geral da CBTG, que é um especialista em programação de informática, um aposentado do SNI, um cara que, desses, caçador de hacker aí, ok? Um homem que conhece tudo desses sistemas. O diagnóstico que ele me fez, ele ficou uma semana conosco. Uma semana. Está aí o Gustavo. Cadê o Gustavo? Vice-presidente da fundação. Está lá fora. Ficou uma semana na fundação, levantando ponto por ponto, vasculhando todo o sistema. O relatório que ele me fez, me leva à conclusão que nós estamos embarcados, no máximo, num FUCA. No máximo, num FUCA. Tá? É um sistema com extremas dificuldades. Ele não se segura. Ontem mesmo ele esteve fora do ar o dia inteiro. Aí tu liga para a empresa, a empresa diz, é problema interno. Internamente, o sistema está perfeito na internet. E aí tu não sabe o que fazer. Tá, gente? Está nesse pé. Eu vou pedir o devido prazo para ajustar isso. Tá? Mas vocês podem escrever nas cadernetas de vocês. Na convenção, esse assunto vai estar resolvido. Não sei como. Se nós vamos trocar de empresa, se nós vamos... Não sei. Se nós vamos investir o que tem que investir. Eu já sei que nós temos um investimento inicial para trocar aquele servidor de mil e... Porque hoje o MTG paga 350, 360 reais por mês para manter o sistema. Onde está armazenado o banco de dados. Que é um dos problemas do travamento. Que é um dos problemas de que no Congresso, talvez vocês não saibam, ou talvez saibam, quando começou a operação do Congresso, estava tudo certo de estrutura, tá? 15 computadores, tudo certinho. Quando começou a operar, caiu o sistema. Por quê? Porque o servidor disponível, onde está armazenado o banco de dados, não suporta tantas máquinas acessando o mesmo tempo. Aí o encarregado teve que derrubar todas as senhas, derrubar o sistema, e habilitar só senhas específicas para poder funcionar ali da jeito que funcionou. Tá? E os relatórios para poder votar, foi feito no notebook em cima das pernas do funcionário da empresa. Na mão ali, manualmente. Esse foi quem acompanhou, o pessoal que estava acompanhando sabe disso. Tá, gente? Bom, nós vamos resolver essa questão, tá bom? Um outro problema extremamente complicado, também não sabíamos. Os cartões administrativos não fazem parte do sistema. Eles são fantasmas. São frios. O cartão de coordenador não consta em lugar nenhum. Os cartões de juízes de campeira. Tem as relações em computadores de funcionários. Tem uma relação de quem fez curso. Ah, em tal época fez curso, isso não foi atualizado. Ninguém sabe o que está vencido ou não está vencido. Ninguém sabe quem tem e quem não tem. Juiz de narrador não existe no sistema. Não tem narrador no Rio Grande do Sul. O único cartão administrativo que tem é de patrão e capataz. É patrão só, no sistema. Tá? Bom, gente. Vamos combinar uma coisa, né? Nos tempos atuais, não dá para ser desse jeito, né? Pelo amor de Deus. O cartão de tradicionalista não pode deixar de existir porque alguém tem um cartão administrativo. Vou dar o exemplo do narrador que eu estava conversando com o Marco Linha a semana que passou. O narrador, antes de fazer cartão de narrador, ele tem que ter o cartão de tradicionalista. Certo? Vai ter o cartão de tradicionalista antes. Vai pertencer a uma entidade. Muito bem. Fez isso, agora eu vou ser narrador. Vai lá, se habilitou. Vai receber o cartão de narrador, mas esse cartão não anula o outro. Ele vai ter os dois com ele. O de tradicionalista, que tem a sua validade certa, e o de, da função que ele exerce. Isso vale para o narrador, vale para o coordenador regional, para o membro do conselho diretor, vale para mim. Só que o sistema hoje é assim. Se um patrão faz o de patrão, o normal de tradicionalista desaparece. Não pode, não pode. Ele tem que permanecer como o dele de tradicionalista. E vai ter o de patrão por aquele período. Que vai daqui até aqui, que é um ano, dois anos, depende da ata, né? Ok, gente? Antes de entrar na outra pauta, Manoelito... Não, eu só estou fazendo a comunicação para todos, o que interessa a todos. Mas de tarde nós vamos voltar a falar de cartões só com os coordenadores daí. Aí nós vamos debater. Tá bom, gente? Que tem algumas questões, tem uns e-mails que o coordenador da terceira mandou, da vigésima, a quarta... Mas isso nós vamos debater de tarde com os coordenadores, ok? Tá bom, gente?